O Programa Nacional de Desenvolvimento do Varejo, o PNDV, foi apresentado à Comissão de Economia da Lerge, que pretende criar uma frente parlamentar para defender os interesses do setor varejista no Estado. O programa compreende um conjunto de ações e atividades focadas em políticas públicas com potencial de criação de vantagens competitivas para micro e pequenos negócios do setor varejista. Buscando fortalecimento do comércio, o PNDV apresenta iniciativas nas áreas de mobilidade urbana, desenvolvimento econômico, educação empresarial, simplificação tributária e segurança pública. Hoje, segundo o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Rio de Janeiro, além das questões tributárias, o roubo de cargas nas rodovias do Estado representa o maior prejuízo ao varejo. O mais urgente hoje é tratar da questão das rodovias dentro do Estado do Rio de Janeiro que tem proporcionado o roubo de cargas. Isso afeta diretamente a vida, como também afeta diretamente a economia. A questão tributária também que aparece como o segundo mote muito importante, é importante desburocratizar, desinchar todo esse sistema hoje que nós temos que leva o empresariado a perder muito recurso e muito tempo para cumprir obrigações enquanto nós deveríamos estar trabalhando, gerando emprego, gerando riqueza dentro desse processo. Outro ponto abordado pelo programa está no tratamento diferenciado às pequenas e microempresas. Segundo um estudo realizado pelo Banco Mundial, que analisa a facilidade de abrir e gerenciar novos negócios no mundo, o Brasil ocupa a posição de 175 de 190 economias analisadas, atrás de países como Zâmbia, Nepal e Zimbábue. Para toda norma criada que impacte micro e pequenas empresas, deve ser dado um tratamento diferenciado para as MPEs. E também uma questão que nós levantamos hoje, que deve ser observada pelo Poder Legislativo, é a questão da burocracia. O Brasil é um país extremamente burocrático, o Rio de Janeiro tem avançado muito nessa temática, simplificando normas, procedimentos, mas ainda muito trabalho por fazer. O Poder Legislativo se apropriar dessa temática, simplificar procedimentos, racionalizar essas normas, é muito importante para incentivar esses pequenos negócios, para criar um ambiente de negócios muito mais favorável ao desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Presidente da Comissão, deputado Valdeck Carneiro, enxerga no PNDV a possibilidade de retomada do crescimento econômico do Estado. O parlamentar considera importante implementar políticas públicas que ajudem o desenvolvimento do setor, que é um dos que mais geram emprego no Brasil e um dos que mais sofrem com a crise financeira. Ele vai pedir a criação de uma frente parlamentar em defesa do varejo e quer fazer um levantamento das leis tributárias que afetam o setor varejista. A partir da frente parlamentar aqui na LERJ, provocar deputados federais e senadores do Rio de Janeiro que integram em Brasília, no Congresso Nacional, a frente parlamentar que lá funciona. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento importante é provocar a Secretaria de Fazenda, uma audiência que nós vamos mediar, para tratar especificamente sobre a questão da simplificação tributária para o setor do varejo. Isso é uma pauta muito importante para eles. Há muitas demandas do setor do varejo que dependem da iniciativa das prefeituras. Por isso será importante mediar uma relação entre o setor, entre a federação das CDLs e a associação de prefeitos dos municípios do Rio, uma agenda que pretendemos organizar em breve tempo.